Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que tem saúde não precisam de médico mas sim os doentes Aprendei pois o que significa quero misericórdia e não sacrifício De fato eu não vim para chamar os justos mas os pecadores Querido irmão, querida irmã De que lado você se encontra? Dos justos ou dos pecadores? Quero convidá-lo Quero convidá-la a se colocar do lado dos pecadores E eu me coloco junto com você deste lado Entremos neste encontro de Jesus com algumas pessoas Do lado daqueles que precisam de médico Daqueles que estão doentes Daqueles que se sentem pecadores Daqueles que se sentem chamados por Deus à conversão Daqueles que precisam de conversão E eu não sei se existe alguma pessoa neste mundo Que não precise de conversão Até o último instante de nossa vida aqui nessa terra Deveremos mudar Converter o coração Transformá-lo profundamente Nunca nos cansaremos De fazer este caminho de transformação da vida E para tanto Precisamos Urgentemente Desse olhar de Jesus que passa E diz Segue-me A todos se dirige esse convite A todos esse chamado atinge E não queremos de forma alguma Fechar-nos para os apelos do Senhor Para o seu chamado A salvação A graça A liberdade Porque precisamos Do amor de Deus que nos salva Que nos redime É palavra de vida eterna A salvação Legenda Adriana Zanotto